Oi gente, eu sou a Emily Fernandes e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse lindo organizador de pulseira, gente E tá vendo esse outro aqui também? Que lindo! Também já ensinei aqui no canal, tem vídeo aqui no canal como fazer Olha só que lindo, gente, que ficou esse organizador de pulseira super lindo Ah, gente, esse barulho que vocês estão escutando é uma obra que tá tendo aqui do lado da minha casa E tá fazendo esse barulho, o homem tá cantando, gente, tá animado Gente, é uma limpeza que tá fazendo aqui do lado da minha casa, minha mãe falou que é uma roçadeira que o homem tá usando pra fazer a limpeza Aí, gente, olha só que lindo que ficou esse organizador de pulseira e tem várias utilidades Dá pra organizar os seus colares, pulseiras, ficou super lindo E a minha mãe amou mais ainda porque as minhas pulseiras e as da minha irmã ficavam todas espalhadas Aí eu e minha irmã chegavam, deixavam a pulseira em tudo e qualquer lugar E minha mãe falava, tem pulseira ali, tem pulseira aqui, tira essa pulseira daqui, coloca ali E agora tem esse organizador que vai facilitar muito a nossa vida Porque a gente chega e já bota a pulseira organizadinha Esse é super lindo, gente, dá pra organizar, ainda dá pra decorar Ele tem várias utilidades Gente, minha voz tá um pouquinho diferente porque eu tô gripadinha Porque eu fiquei muito tempo na piscina, eu não ia brincando E a mãe chamando a gente pra entrar e a gente quer não ficar na piscina Aí eu tô gripadinha Você tá a fim de se divertir comigo? E aprender como fazer esse lindo organizador pra suas pulseiras e pros seus colares? Foca no vídeo Gente, eu fiz esse lindo organizador pra suas pulseiras Tudo com material reciclável e fácil E que com certeza você tem aí na sua casa E não gasta muito, gente É coisa que a vez ia pra reciclagem, né E a gente vai utilizar Para fazer esse lindo organizador pra suas pulseiras E pra ficar tudo mais organizado Vamos precisar de Rolinho de papel higiênico Uma coisa que todo mundo tem em casa Rolinho de papel higiênico Eu usei dois a três assim no meu Eu usei dois no meu Pra fazer essa parte aqui Eu usei dois E pra essa parte aqui de cima Eu usei a metade de um Então você pode separar em três Mas eu usei dois e meio Vamos precisar de papel higiênico Eu não preciso ser tão grande Pode ser um retalho de papel higiênico Vai ser um pedaço pequenininho Que a gente vai precisar pra fazer a base De parte do nosso organizador Vamos precisar também De uma tesoura sem ponta E também vamos precisar de cola Pode ser cola líquida A cola que você quiser E se você tiver Pode ser cola em bastão Que também tá super certo Pra fazer o meu Eu usei cola líquida de escola mesmo Cola branca, sabe? Pra decorar Você pode soltar a sua criatividade Usar o que você tem na sua casa Tecido, mais tampa Que você gosta Pode capar a escolha de ofício Papel colorido Pinta Digiceira Canetinha Lápis de cor Caneta com glitter Pode jogar também A polvilha glitter É pra soltar a criatividade Que tem do jeito que você quiser Que você gosta É legal, gente De organizar a sua vida Decorar Essas piceiras Organizar Decorar, gente É feita de material reciclável E é super fácil de fazer De decorar, né, gente O ambiente Organizar suas piceiras Seus colares Seus acessórios Ainda pode ficar Super jeitinho Com a sua cara E você vai olhar assim E vai falar Fui eu que fico Meu jeitinho Você pode fazer Na sua compra finida Fazendo do seu jeito Do jeito que você acha Que fica lindo E bem lente Falta a sua criatividade Vai se inscrever No canal Que você ainda não Põe inscrito E já vai deixando Muito like, gente Uma chuva de like E também Bora girar essa catraca E ela tá girando, hein, gente E já vai se inscrevendo No canal E vem maraconar bastante, né, gente Aqui do canal Agora Bora fazer Esse lindo organizador Para as nossas piceiras Porque as nossas piceiras Não podem ficar espalhadas por aí Não vai ter mais motivo Depois de precisar Fazer esse organizador, né, gente Super lindo Para as nossas piceiras Colares Para os nossos acessórios Bora aprender como fazer Pra começar, gente A gente fazer O nosso lindo organizador De piceiras E colares E acessórios, né, gente Eu comecei utilizando O rolinho de papel higiênico Peguei uma tesoura sem ponta Um rolinho de papel higiênico E recortei ele ao meio E ficou assim Como se fosse uma folha De papel higiênico, né O rolinho de papel higiênico Depois eu posicionei O meu rolinho em cima E peguei todo o molde dele Da volta dele embaixo Circulei Peguei o molde dele Bem direitinho E, gente, depois Ficou o círculo embaixo Com o molde do nosso rolinho De papel higiênico Aí eu peguei Uma tesoura sem ponta Essa parte você pode pedir A ajuda do seu responsável E fui cortando em volta E se depois ficar errado A gente pode Consertando Aparando as pontas Que ficou errado Não tem problema Se ficar torto Gente, já setei as partes Que ficaram tortas E agora eu pego Dois olhinhos de papel higiênico Posiciono um em cima do outro Pego cola branca Cola branca normal de escola Passo entre os dois, né Vou unir os dois Usando cola branca de escola Agora eu vou unir Os dois olhinhos de papel higiênico Um no outro Pronto, gente Depois que eu uniu Os meus dois olhinhos de papel higiênico Um no outro Usando cola branca de escola Ficou assim Eu esperei por uns 10, 15 minutinhos Pra secar Agora é só a gente pegar A cola branca de novo Passar aqui em cima E pegar essa parte Que a gente recortou Do rolinho de papel higiênico Com círculo E colar aqui em cima E esperar secar Gente, olha só Agora já tá colado E eu esperei secar Pelos 10, 15 minutinhos Aí ficou assim Gente, enquanto o nosso rolinho Tá secando Eu já cortei no papelão As medidas de 9 por 6 centímetros E com as pontas arredondadas E pra fazer as pontas arredondadas É super fácil Só é você pegar Um objeto que tem a ponta Assim, ó Arredondo Marcar com caneta Lápis E depois cortar nesse formato E fica assim, gente Aí agora só é a gente Encapar e decorar Do nosso jeito Eu já cortei no papelão O retângulo, gente Com as pontas arredondadas Com a medida de 9 por 6 centímetros Agora eu vou unir o meu porta-pulseira Com a base de baixo Vou pegar de novo a cola branca Queridinha cola branca, né, gente? Passar embaixo do meu porta-pulseira E posicionar em cima do papelão Esperar secar pelos 10, 15 minutinhos Gente, agora a gente vai decorar Nosso porta-pulseira já tá prontinho Já tá pra usar assim mesmo Mas vamos decorar Vamos dar aquele charme nele Deixar com a nossa cara Do nosso jeitinho Do nosso gosto, né, gente? Vou decorar o meu bem bonito Já tô pensando em fazer o meu Como se fosse o conjunto do outro Que eu sei, vai ficar muito lindo Gente, eu já encapei a minha base Com folha de ofício branca E agora eu vou começar a encapar Na verdade, a decorar, né, gente? Pintando com tita Vou pintar o meu a base de baixo Com tita azul Vai ficar super lindo Ah, gente, uma dica pra você Que for usar tita e não tem pincel Não tem problema Só é você pegar um cotonete Molhar no pincel Na tita, gente E depois passar no seu organizador Tá o meu todo de azul Vai ficar muito lindo Ah, gente, você também pode dar A primeira e a segunda demão de tinta Gente, como tá ficando super lindo E como eu disse Você pode dar a primeira demão A segunda demão Quantas camadas você achar Que for preciso de tinta Pra poder ficar com a cor mais viva Mais bonita Aparecendo mais Ou se você quiser Você também pode deixar A cor bem clarinha Olha que lindo, gente Que ficou A base eu já pintei E já secou, gente E olha que lindo Que ficou esse organizador Eu tô apaixonada por ele, gente Ficou muito lindo Eu amei, gente Agora as pulseiras vão ficar organizadas Os colares Ficou super lindo E olha, gente Como ficou super lindo Além de organizar Ainda decora, gente E olha só Eu fiz como se fosse o conjunto Os dois de sorvete E eu já estive Esse daqui no canal, gente Tem vídeo aqui no canal Então vem maratonar E acesse também esse vídeo Pra você poder fazer os dois E ficar aquele conjunto lindo Tchau, gente Beijo da Efernoides Gente, essa barulhada Que vocês escutaram aí, gente Que os homens estão trabalhando Aqui perto de casa Aí passou um caminhão Que é amigo deles E o cara gritando um pro outro E acendando um pro outro E gritando Beijo, gente Da Efernoides Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá no mais Se chama E a Efernoides E me siga A Efernoides Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda Por cima Manda beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Beijo da Efernoides